Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente ou foi um lutão que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino comandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá A gente vai contra a corrente até não poder desistir Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá A volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir A volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir A volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir